Até agosto não vai ter muita chuva. Muita chuva ainda. Pedi a São Pedro que dê uma diminuída nisso. Esse inverno está sendo maior que 2009, 2010. E assim, eu não sei o que vai acontecer, mas tem muita chuva para chegar ainda. Espero que não seja tanto assim que a gente possa começar a ver as obras que vão acontecer. Você falou também há pouco tempo em Ponta Negra, Claudinho. Veja só. O Ponta Negra está um pouco abandonado. Exatamente o que você falava nisso, isso me despertou essa questão. Então, o que você pensa de fato? Porque Ponta Negra é o nosso maior cartão postal. Morro do Careca, por exemplo. O que é que tem sido pensado? Iluminação, banho de luz naquela praia. O que é que você tem imaginado fazer ali? Você agora colocou uma coisa que está bem recente. Nós entregamos na última sexta-feira a nova iluminação de Ponta Negra. Uma iluminação, nós trocamos as lâmpadas de vapor de sódio por vapor de mercúrio. Clareando, mas deixando mais clara a Ponta Negra. Nós recolocamos, reposicionamos todos os refletores para o mar. E nós estamos fazendo, agora nós vamos iniciar em Ponta Negra um processo de melhoria nas condições. Você sabe que nós temos uma invasão no passeio público e essa invasão tem que ser contida. Então, nós estamos também trabalhando isso. Então, Ponta Negra está dentro dos recursos do Prodetor. Uma mudança maior dentro do processo de urbanização das praias passa pelo programa do Prodetor. Todos sabem que será conduzido pela Secretaria de Turismo. Existem recursos assegurados dentro do Prodetor. São 77 milhões, só que está chegando a hora. E, por enquanto, nós estamos fazendo essa manutenção, que é a nossa obrigação. A obrigação, inclusive, por determinação da prefeitura. Tem que cobrar, porque o Prodetor é uma coisa muito lenta. A propósito de Prodetor, me diga uma coisa, D. Amor Clisé, como é que funciona o relacionamento Estado-município com relação à via costeira? Porque aquilo é uma RN. É uma RN. Na realidade, é uma RN onde o relacionamento, digamos, institucional seria DR com CEMOB. Porque está a questão ali do município, a questão da manutenção e a questão de trânsito, aqueles equipamentos de multa, aquela coisa. Então, é mais um relacionamento assim. O Estado ainda, acho que está entregando, ou já entregou, não sei se já entregou, para o município. Existe, já tivemos participando da conversa sobre isso. Mas a relação é boa, a relação Estado-município, a relação é isso, não tem nenhum problema, não. E sobre limpeza urbana, Cláudio? O Natal está ficando uma cidade suja, claro, por conta das chuvas e tudo mais. O que precisa ser feito para acabar com isso? Precisa melhorar, nós estamos precisando melhorar. Acho que é uma determinação hoje, a prefeitura, a prefeita está determinada a deixar essa cidade. Inclusive, nós já tivemos o início desse trabalho na recuperação do antigo lixão, que foi, na verdade, agora mesmo, foi capa dos jornais, mas a prefeita, com muita determinação, fez, retirou todo o lixão, quer dizer, encerrou aquele cenário que não era nada interessante para a cidade. E começou agora a fazer mutirões nas ruas, começou a fazer, a coleta está 100% regular, ela começa a ter regular. Agora, nós precisamos também da parceria com a população, Nelson. A população precisa ser atenta, precisa ser parceira. Nós começamos uma coleta seletiva, a prefeitura de Natal começou uma coleta seletiva no bairro de Ponta Negra, agora começa pela cidade de Satélite, depois vai ao bairro da Candelária. E precisa, nós vamos, precisamos, nós estamos precisando de uma parceria com a sociedade. Quanto menos se joga, quer dizer, às vezes você tem um canteiro e naquele canteiro, de onde você menos espera, as pessoas querem se livrar do lixo que passa na coleta natural, normal, e as pessoas querem colocar no meio do canteiro para se livrar daquele lixo. Então, nós precisamos também, além de uma ação mais efetiva da prefeitura, nós precisamos também de uma ação do cidadão. Eu vou fazer a última pergunta, Dama, porque o tempo já passou. E sobre o entorno, rapidinho, em torno da ponte de todos, o que é que está faltando para concluir aquilo ali? Aquilo é um contrato do Estado. O entorno é um contrato do Estado. É um contrato do Estado. Cabe ao município, a partir da Estrada da Ridinha, que é o Pró-Transporte, que é um grande programa, uma grande obra que vai fazer, o município vai retomar essa obra alguns próximos dias. Estamos em contato com o Estado, porque é uma obra onde o município executa, mas o recurso é do Estado. Agradeço a presença de vocês. Infelizmente, o tempo é curtinho, mas outros momentos a gente vai ter aqui, porque esses assuntos são vastos e há muitas perguntas a serem feitas. Voltamos depois de um breve intervalo comercial. Hora de falar de uma loja especializada que entende de tecnologia, a Miranda Computação. Para você que é empreendedor ou que está preocupado com a sua qualificação profissional, sabe que para ter sucesso, tem que acompanhar e investir em tecnologia. A Miranda possui a maior variedade de produtos na área de informática. São computadores, notebooks, impressoras, câmeras digitais, tablets, celulares e diversos acessórios. Além disso, na Miranda, você encontra atendimento personalizado, promoções e muitas novidades. Se você é louco por tecnologia, acesse miranda.com.br E aí Abertura Aniversário Autobras 15 anos levando a sério O compromisso de representar a Fiat em Natal Nosso atendimento traz satisfação Nossa assistência garante segurança Nosso compromisso preserva seu futuro Nossas vantagens valorizam sua escolha Aniversário Autobras e Fiat 35 anos de Brasil É festa em dobro pra você Mega promoção de novos e seminovos Durante todo o mês de julho É pra ficar na história da cidade Financiar carro é comprar um e no final pagar dois Valorize o seu dinheiro Realize seu sonho no consórcio Eldorado E não pague juros Hyundai i30, completo, sem juros E com parcelas a partir de R$ 732 Gol geração 5 1.0 Completo, sem juros E com parcelas a partir de R$ 393 Crédito para seu seminovo A partir de R$ 198, sem juros Ligue agora 4008-6868 Consórcio Eldorado Seu sonho, sem juros A clínica Pedro Cavalcante É referência no diagnóstico e tratamento De doenças da cabeça e do pescoço Sua equipe é altamente treinada E oferece atendimento completo Além disso, a clínica disponibiliza Modernos equipamentos Que garantem resultados eficientes São 25 anos de experiência Em otorrino-laringologia E o melhor São três unidades em ótimas localizações Tirol, Zona Norte e Lagoa Nova Ligue 4008-5909 Ou acesse ClínicaPedroCavalcante.com.br E agende a sua consulta Estamos de volta Educultura em cena de hoje Com muita alegria Eu recebo Carlos Zenz Um grande músico Flautista Violonista Compositor Respeitado E querido Por todo o Rio Grande do Norte Carlos Zenz Uma alegria Receber você aqui Um prazer imenso Qual é a sua formação musical Carlinhos? Eu sou Comecei Eu sou autodidata E depois entrei na escola de música Para aprimorar Os conhecimentos Para me profissionalizar mais Isso E você hoje ensina também música É Projetos sociais Eu trabalho em Felipe Camarão No Conexão Felipe Camarão E também já trabalhei no SESI Trabalhei também na prefeitura No SEMAI Levando a sua arte para outras pessoas É É uma arte diferente Ligna de nota isso É de Você Passar um pouco Dessa experiência que eu tenho Eu desejo muito sucesso Dos novos projetos E nada melhor do que a gente terminar O nosso programa Brindando a você Telespectador Com o talento inquestionável Desse grande músico e compositor Carlos Enx Música Tempo de Espera Que é do disco Ouvindo Coração É uma parceria minha Com o Petrô e Naguiar Estou esperando a flor da primavera A flor da própria espera A flor do maracujá Estou esperando o tempo dos cajus O tempo dos cajás O tempo dos araçais Estou esperando o fim da longa espera A saudade se afastar O tempo certo de te amar Estou esperando o teu sorriso O teu encanto A doçura desse mel Uma casa, um recanto Uninho pronto pra morar Estou esperando o teu sorriso O teu encanto A doçura desse mel Uma casa, um recanto Uninho pronto pra morar Uninho pronto pra morar Programa Ponto de Vista Oferecimento Sebrae RN Seu sonho é o nosso desafio Consórcio Eldorado Seu sonho sem juros Ligue 4008-6868 Autobras Melhor para você Sempre